Aplausos 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 Esa se está pesquilada Ese se está pesquilada Esa se está pesquilada Ese se está pesquilada Esa se está pesquilada Vale, vale, vale Vájate Vájate Vájate, ¿dónde estamos, Salva? ¿dónde estamos, Salva? Tranquilla, nena Fica sentadinha, tá passando a mão. Olha, depois se der, uns dois metrinhos pra lá, pra lá, pra não... Que é bem no nosso ataque. Por lá, por lá, por lá. Bem, salvo, bem, salvo. Vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Manilio. Manilio. Con unas pelotas más rápidas arriba. Cerrate Santino. Cerrate Santino. Cerrate Santino. A buenas Franco. Vuelta, la vuelta. Vuelta, la vuelta. Mati. Santino. Dale, más afuera. Lucas, más arriba, Lucas. Vate ahí, Nano. Mano vos. Vuelta, voce. De Santino. Anna, Nati. Mentico, quebrado. Gratado. Go cara a fuerte. Go mistakes. Go goes. Ady, Ady. No, no, no. No, i don't have to. Bom salva, bom salva, bom salva, bom salva, bom salva. Um disparo para fora, vamos. Franco, Franco, mais perto de Sandino. Vai cair, vai cair. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Franco, você tem que dar um respondo para que se a passe, você vai sair bem com a pelota. Se não o oliga a pegar. Não, não vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.